Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver, olha onde eu estou galera, isso mesmo, aqui na cidade onde o Luke mora galera E eu vim foi exatamente na casa do Luke mano, porque, olha galera, eu estou com o carro dele se vocês não perceberam, entendeu? Eu estou com o carro dele aí, deixa eu entrar aqui mano, o carro dele é muito top cara, ainda mais o ronco do motor do carro dele ó Se liga, olha galera ó, caramba velho, esse carro do Luke é muito da hora mesmo galera, na moral velho Vou ter que estar voltando aqui galera, olha um Audi aí galera, aquele Audi ele está top hein, se eu não me engano é o A8 mano Se eu não me engano, aquele Audi ali é o A8 Eu vou estar passando no posto de gasolina aqui galera, para estar abastecendo o carro aqui, entendeu? Vou entrar aqui misto então Só estar abastecendo o carro aqui e eu já volto galera, aguardem aí rapidinho mano Aê galera, beleza? Tinha que comprar um negócio ali mano Estou com uma fome, falei que comprei um biscoito ali Deixa eu explicar para vocês porque que eu estou com o carro do Luke galera Hoje a noite vai ter um encontro de carro galera, lá no posto de gasolina entendeu? Lá na cidade E tipo, o meu é... Mano, eu estou apaixonado com o ronco desse carro galera ó Nossa senhora, se ligou cortando o giro com ele? Aí galera, o meu polo como vocês sabem não tem som né galera Eu falei, pô mano, eu gostaria de ir nesse encontro aí Eu poderia muito bem ir lá no encontro de carro Só para curtir mesmo, só para ver como que ia ficar Mas eu falei, não, aí vai ter muito pai, eu quero ir ligar um sonzeira né galera Fui lá e liguei para o Luke mano e perguntei a ele se tinha como ele deixar o boleto comigo Para mim está indo lá no encontro de carros lá né galera, no encontro de som né Aí eu falei, não, ele falou comigo, não mano, pode vir cá pegar o carro entendeu? Falei, aí eu vou deixar meu polo com você cara, por você não ficar a pé entendeu? Porque tipo galera, eu estava conversando com o Luke O Luke está no azar danado mano, o Luke está no azar danado Ele estava melhorando agora esses dias mano, porque custou sair de uma crise aí entendeu? Estava, ainda ele não está muito bem de vida Mas ele estava pior mano, ele estava numa crise aí Aí eu estava conversando com ele galera Ele foi lá e falou que ontem ou anteontem se eu não me engano O primo dele sofreu um acidente com o Omega galera O Omega está muito arregaçado e eu acho que ele não vai ter dinheiro galera para Como que eu vou dizer mano? Para consertar o Omega entendeu? Eu acho que ele amassou muito, segundo ele né galera, ele estava me dizendo isso aí Falei, pô mano, que pai, qualquer coisa aí você me dá ideia se eu precisar fazer um empréstimo Falei, não mano, eu vou evitar fazer um empréstimo agora entendeu? Porque eu não quero fazer conta Falei, não, então tá beleza Mas ele foi muito gente boa galera, e me emprestar o gol mano Olha o golzinho dele velho, tá muito top O golzinho dele tem turbo galera E o carro velho, o carro é violento mano Chega a ser até difícil de controlar entendeu? O somzão que está na traseira dele aí, olha no porta-malas que é muito mais top galera Chegar lá eu vou colocar o som para tocar mesmo mano, sem medo Vai ter polícia galera, a parada é tudo organizada entendeu? Vai ter polícia lá vigiando e tal Aí vai ficar filé mano Deixa eu dar uma acelerada aqui que eu vou ter que ir lá na oficina Comprei umas roupas para mim estar indo lá hoje galera As roupas top mano E a gente vai curtir pra caramba hoje Eu não sei até que hora que vai ir galera Que vai ser, que horas que vai acabar o encontro Eu só sei que tipo assim Vai começar eu acho que seis e meia, sete e meia se eu não me engano Mas é capaz de eu chegar lá por esse horário aí mesmo Ou até oito horas da noite eu não sei se eu vou demorar muito mano Mas eu não quero demorar não entendeu? Velho esse carro dele tá muito top velho ó Tá muito bruto mano Ó o ronco dele, esse cadrão que ele colocou nesse carro mano Nossa é de apaixonar viu Fiquei louquinho com esse goleta do look cara Tá muito top mesmo Depois eu vou tá vindo aqui, tá trocando ideia com ele Vou dar um rolé com ele galera Pra ver se ele esfria a cabeça né mano Porque o cara tá meio, sei lá Com isso tudo que tá acontecendo também Não tem como ficar de boa né Mas vamos ver se vai melhorar Isso é só uma fase tá Vou ir pra ajudar ele Direto ele me ajuda mano Não vai ser agora que eu vou deixar o cara assim na mão entendeu? Velho olha o ronco desse gol galera Ah galera eu tava esquecendo de falar com vocês Mais uma vez o pessoal lá da polícia me mandou Me ligar, eles me ligaram galera E falaram que Avistaram pelo, mais uma vez pelas câmeras de segurança da cidade Um maluco andando na XRE galera Um maluco, eita mano Era pra mim ter subido ali Agora vou ter que dar uma volta do caramba Um maluco subindo na X, andando na XRE lá na cidade galera Eles olharam, fui lá ver de novo pra ver se a placa era a mesma Entendeu? É realmente a minha XRE mano Agora eu depois vou até chamar o Luke pra gente dar um rolê lá pela cidade Pra ver se a gente encontra ela mano É aqui que eu vou fazer o contorno Pra ver se a gente encontra a XRE galera Porque mano eu tô com uma puta na saudade daquela moto caramba Olha os caras parece que bateram ali atrás mano Tem que passar pra faixa do direito agora pra mim subir ali ó Aí Olha o Celtinha aí ó Esse Celtinha tava lá no porto de gasolina agora mano Só que ele tá igual uma tartaruga Eu vou cortar aí Tava lá no porto de gasolina lá na hora que eu fui abastecer entendeu? Mano, nossa Se Deus quiser eu vou recuperar minha XRE mano Agora que eu tô com a Fireblade Mas você acha que se eu encontrar Eita Se eu encontrar a XRE Vocês acham que eu não vendo a Fireblade não? Toda hora mano Toda hora eu vendo a Fireblade Se eu encontrar a minha XRE Eu gosto mais da Da moto alta Gosto mais de uma moto alta Estamos chegando aqui na piscina já galera ó Deixa eu acelerar mano Esse carro é muito gostoso de acelerar Esse ronco dele ainda Chega até a arrepiar mano Na moral mesmo Vamos cortar, vamos cortar Tem pano não tiozão Aqui já era pra tu maluco Vamos cutucar nessa reta aqui galera Já chegamos na reta aqui da piscina Eu vou tá dando uma lavada Nesse carro aqui mano E olhar se a bateria dele tá de boa Entendeu? Falei com o Luke Que eu não vou ligar o Neon dele Que ele pode ficar tranquilo mano Pra não gastar muita bateria Mas qualquer coisa aí Eu até troco o Neon A bateria dele pra ele mano Coloco uma bateria nova aí Porque ele tá de boa O cara é firmeza Eita Não vou cortar não maluco Não dá pra cortar não Velho O ronco desse carro é muito top mano É muito da hora mesmo Deixa eu olhar as horas aqui galera Ó você vê Já são 1 e 9 velho Daqui a pouco aqui Falta o que? Menos de 5 horas Menos de 6 horas Pra tá começando o encontro lá Deixa eu tá entrando aqui galera Eu vou tá conversando com o Jão aqui Vou dar uma lavada do carro mano Eu vou até colocar ele ali ó Não vou colocar ele aqui não Eu vou entrar com ele por ali ó Eu dou uma lavada nele entendeu? Pra ir pro encontro com ele bonitinho galera Já já eu volto Aguardem aí Voltei aqui galera ó Tava aqui na oficina aqui mano Tava conversando com os caras ali Os caras é gente boa Entendeu? E agora já são galera 6 horas da tarde aí mano Da noite praticamente É que agora começa a noite Mas o dia ainda tá claro pra caramba O sol tá se pondo ali ainda E galera Eu já dei aquela lavada bruta aí mano No boleto do Luke cara E eu vou tirar ele aqui pra fora Pra vocês estarem vendo agora ó Deixa eu só pegar ele aqui ó Ah lá mano O porta-malo tá até aberto Porque eu peguei o Eu tava tirando a poeira ali do som Entendeu? Porque o som tava com um pouquinho de poeira Porque o Luke não tá saindo muito mano O cara não tá com ânimo pra sair Aí sei lá velho O carro dele O boleto tava um pouquinho sujo Mas o carro tá filé galera O carro tá filé mano Olha aí por dentro dele aí Cara olha aqui o som do Luke mano Esses 3 alto-falantes aí de 12 mano Olha é 8 cornetas galera E 4 tweeter mano Porque esses alto-falantes Os alto-falantes é mais pra bater né galera Porque o grave dele fica monstro mano O grave dele fica monstro Deixa eu ligar um som aqui galera Coloca uma música Pra você tá vendo como é que fica o grave Do som do Luke mano O som dele tá muito top ó Se liga se liga galera Aí galera ó Vai começar vai começar ó Esse agudo aí é só das cornetas mano Mas se liga não Vai começar a bater ó Ó ó ó ó ó ó Nossa mano O carro do Luke tá muito top velho Que esse sonzeira galera Entendeu? E eu não coloquei no máximo galera Tá baixo ainda mano Tô colocando isso aí só pro Se vocês perceberem como Que o som tá top velho ó Nossa velho Eu vou Nossa Eu vou Velho Tá muito top O golzinho dele tá mais chave ainda galera Ó a polícia ó Tá escutando sirene galera Eu acho que eles não vão embaçar Por causa do som não O que eu achei mais top No carro do Luke mano Foi essas máscaras negras Que ele colocou aí no No farol galera E nas lanternas traseiras aqui mano Nossa senhora Ficou muito top mesmo Essa máscara negra aí E o carro dele é muito mais top Por causa do ronco Por conta do turbinho Que ele colocou velho Velho A batida desse som Tá muito top galera Batida do som do carro do Luke Entendeu Ó Treme tudo aqui galera Treme tudo mano Ó se liga Se liga galera Se liga Se liga Nossa mano Tá muito top velho Eu tô até com o pendrive do Luke Do Luke aqui galera Porque Pra mim Eu pedi ele né Pra mim tá indo lá Com encontro de som Deixa eu fechar a porta Que por som sai só por aqui galera Você é louco mano Tá muito da hora mesmo Tá muito top mesmo galera Mas eu vou fechar o porta malas aí Entendeu Vou fechar o porta malas Pra gente tá indo lá Pro encontro de som mano E desligar o som né Porque Quando a gente anda com ele na BR Assim os homens embaçam Pera aí rapidinho galera Que eu já volto Deixa eu só Preparar tudo aqui direitinho Pra mim ir Falou João Fica com Deus aí Pode ir pra casa mano Aí galera Beleza Vamos tá indo agora galera Porque a gente já tá atrasado mano A gente já tá mais que atrasado Pra chegar lá entendeu Só que vai rolar som lá Até a noite mano Nossa velho Já deve tá lotado de carro lá Já vamos partir daqui ó Ó o ronco Ó o ronco Cê é louco maluco Cê é louco Nossa Cê passa perto de uma mina E dá um ronco desse Ela fica até doida mano Vou cortar esse cara aqui Que eu tô atrasado velho E eu gosto de acelerar Com o carro do Luke mano Ó Primeira vez que eu tô dirigindo O goleta dele galera E eu gostei pra caramba Cara tá igual uma tartaruga velho Gostei pra caramba Do Do som do goleta dele Entendeu É confortável galera Eita quase Luke Quase Luke Que eu bato o seu carro mano Nossa velho Foda que o cara deu certo Em cima da hora velho Quase que eu bato o carro do Luke Tá ficando é louco mano Se eu batesse o carro do cara agora velho O cara já não tá bem Vou lá e pego o carro dele E emprestado de bato ainda Desse jeito não Vou trocar os pneus dele Depois galera Pra ele mano Porque na moral O Luke velho O Luke é muito parceiro Tá ligado Tudo que eu preciso O cara me ajuda Vou ver se eu troco os pneus Do goleta dele pra ele E já mando ele pro pneu E a bateria nova galera Porque a bateria dele Não tá muito boa não mano Não vou nem deixar o som ligado Muito tempo lá não Entendeu Eu vou direto aqui mano Não vou subir não Pra dar a volta assim Pra não passar na estrada de terra Entendeu Velho esses caras do Celtinha É muito lento velho E ele parece tá me perseguindo né Aquela hora lá Vocês viram que Ele também estava lá Vamos cortar ele aqui ó E focar mano Vamos cutucar galera Vamos cutucar Ó cortou Eita mano Deixa eu reduzir aqui Porque essa caminhonete Tá devagar também Ó Ó Qual o rumo Qual o rumo Estamos chegando Era o poço de gasolina Ali na frente mano Tá muito longe não Tô cortando esses carros Tudo galera Na moral Esse carro é muito potente Nossa Quase hein Quase galera Deixa eu dar uma reduzida aqui Velho, olha o carro que o cara tá E tá andando nessa velocidade Vamos, maluco, vamos, vamos O cara não acelera não, velho Vamos, maluco Cara, eu tô com o farol desligado Deixa eu ligar o xenão do look aqui, ó Se liga, galera Eu não vou ligar o neon dele, mano Pra não gastar bateria, tá ligado? Mas se eu chego lá com o neon O boleto é rebaixado desse jeito Tá ficando é doido Vamos cortar aqui esse maluco Os caras parece que tem medo de andar aqui Parece que tem medo, mano Que nesse cruzamento aqui a gente tem que ficar atividade, galera Aí Galera, você tá escutando? Parece que daqui já dá pra escutar o som de lá, mano E tá alto, ó Tá pesado o som lá, hein, galera Tá alto pra caramba, velho É porque o posto é logo ali, mano O posto é na subidinha aqui, galera Caramba, velho Ah não, agora eu fiquei querendo chegar lá mais rápido, mano Vou cortar esses caras por fora e vou virar na frente deles Eita, o que que eu tô fazendo? Não vi aquele carro ali, galera Vou subir aqui, ó Nossa, hoje eu tô bem lesado É porque eu tô querendo chegar lá rápido, mano Ali, ó, já dá pra ver que tá cheio de polícia lá, mano Velho Nossa, quem tiver que esse somzão aí tá pesado, hein, galera Quem tiver que esse somzeiro aí tá pesado, hein, mano Ó Olha lá, ó Já dá pra ver que tá lotado, mano Tem um Veloster aí, ó Caramba, velho Vamos, maluco Eu quero virar aí, ó Aí, as meninas aí já tá Ó o cara ali na caçambinha da Saveiro Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar, vamos entrar Eita O carro tá muito rebaixado, mano Caramba, velho Ó a quantidade de gente que tem aqui, galera Esse som aí, velho Tem um áudio aqui, mano Não sei nem onde eu vou deixar o goleta, velho Deixa eu olhar onde tem um espaço aqui Vou colocar o goleta mais pra cá Não, pra lá, não, velho Vou deixar ele aqui no meio mesmo, galera, ó Velho, quem é que tá com esse som, mano? Ó as meninas aí, ó Se liga, galera Como é que tá aqui, velho Tá top pra caramba, galera Se liga, se liga Mano, vamos abrir a nossa porta-mala aí também E vamos colocar o nosso som, galera Deixa eu abrir aqui Fora que vai dar conflito aí com as músicas dos caras, velho Aí, galera Se liga, ó Coloquei aqui um Bem querer aí do MC Livinho, mano Pra papar esse som que tá cantando aí, ó Não tá andando nem pra escutar direito o outro som, galera Se liga, se liga, se liga, mano Tá muito top mesmo, velho Tá muito top, ó E só tá lotando aqui, galera Deixa eu passar um pouquinho aqui Pra mostrar pra vocês aí, velho Tá muito top mesmo, galera Se liga, mano O som do goleta do Nuke, velho Tá muito top, ó Abafou o outro som na alta mesmo, mano Ó Daqui, ó, a distância, velho E o carro tá... Ó Cê é louco, mano Cê é louco, velho Tá muito da hora mesmo, galera Curtem aí Espero que vocês tenham... Estão... Estejam curtindo aí o encontro, galera De carros aqui, mano Se liga nessa mina aí Olha esse Buzzi aí, galera O Buzzi tá top, não tá? Meio que vermelho Minho, mano Opa Bonitona, hein Se liga, galera Se liga Na fixa o Buzzi aí, cara Tem uma caminhonete aí Tem um Polo aqui, ó Tem um Polo e um Celtinho aqui, galera Tá da hora, hein Ó o cara chapando um pouco aqui, mano O cara tá chapando um pouco aqui, ó O ele e o colega dele, mano Tem umas motos aqui também, galera, ó Caramba, mano Tem um 3XT aqui, ó 3 não, tem... É 3XT, uma Broiz e uma... XJ6, mano Se liga, ó os caras aí Chapando um pouco, velho, ó Cada um do lado da sua moto aí Só curtindo o som Tá doideira aqui, mano, ó Ó as mina aí Só no WhatsApp Velho, esse Audi A8 aqui, galera Eu acho que é o A8, mano Mesmo, mano Tá muito top mesmo, galera, ó Esse Audi aí, velho Tá muito da hora, velho Eu acho que ele é 2010, se eu não me engano, mano 2010, se eu não me engano Tá muito top, velho Ó Caramba Geraldo tá curtindo aqui Tirando foto O bom é que tem a polícia aqui, né, galera Pra... Tipo assim Pra ficar aqui junto com a gente Tá ligado? Pra não deixar ninguém fazer bagunça, velho Ó Ó o som do look, velho Nenhum outro carro abarra o som do look, não, mano Tá muito top mesmo, mano Isso é louco, tiozão Deixa eu trocar de música lá Se liga, galera Se liga Malandramente, mano, ó Só curtindo aqui, velho Aquela mina ali já tá loucona já também Ó Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Isso é louco, mano Tá muito top aqui o encontro, galera Daqui a pouco vai ficar mais animado ainda, mano Porque tem poucos carros no som ligado aqui, entendeu? Os outros veio só pra curtir mesmo, velho Na verdade é um encontro de carro, né, galera Não é um encontro de som Mas já vamos aproveitar e ligar o nosso som aqui, né, mano Nossa, não Do look, né Deixa eu abrir aqui porque É muito top também o painel do carro do look aí, velho Ó Ó Deixa aí, deixa aí Isso é louco, mano Tá muito top mesmo o som, galera Aí, agora acabou Vamos curtir o baile de favela aí agora, galera Porque tá top, mano Ó Ó Se liga Deixa eu entrar lá, mano Que eu vou aumentar esse som mais ainda, velho Vou aumentar esse som mais ainda Aí, galera Já aumentei o som aqui também, mano Nossa, velho Tá muito top mesmo, galera Eu tô ficando até meio surdo aqui já Ó O carro do look da tremenda Tudo aqui, mano Nesse baile de favela aí, ó Tá da hora, galera Tá muito top mesmo, mano Vou colocar só mais uma música aí, galera Pra vocês curtirem aí, ó E vou deixar rolar sozinho agora, mano Que tá top Se liga no gravo Olha o gravo, olha o gravo Sério, louco, mano Tá doideira demais, velho Deixa eu trocar a música aqui Quer desafiar Não tô entendendo Se liga aí, galera Na casa do seu Zé, ó Ó Vou deixar cortar na alta aí agora, mano Só fica curtindo aí agora, mano Vai rolar uma onda dia Cheia de louvinha Doida pra perder a linha Com mais de adeus Tem festinha Rinha, 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 rinha Pula, pula, pula Pula, pula Se liga na casa do seu Zé Vai rolar uma onda dia Vamos tomar uma bebida aqui, galera Pra gente relaxar a mente, né, mano? Ó Tô com o dele já, velho Tá muito da hora aqui mesmo, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado é só tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que vocês Compartilhem esse vídeo aí com os amigos, entendeu? O canal do Luke vai tá aí na descrição Pra você tá dando aquela conferida, mano Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu, é nóis Fui! Não, não é nóis Não, não é nómino, ba, ato Olha, pega a visão To love again Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Obrigado.